Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe como usar o Simple Past? Primeiro, vamos ver um texto de exemplo. Por exemplo, Mozart era um músico e músico austriano. Ele vivia de 1756 a 1791. Ele começou a compor no idade de cinco e escreveu mais de 600 pedaços de música. Ele só estava 35 anos quando morreu. Lived, started, wrote, was, died são verbos que estão no passado simples do inglês. O Simple Past do inglês divide os verbos em dois tipos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Em frases afirmativas, os verbos regulares terminam em ED ou IED. Por exemplo, I work in a travel agency now. Before that, I worked in a department store. Eu trabalho em uma agência de viagens agora. Antes disso, eu trabalhava em uma loja de departamentos. We invited them to our party, but they decided not to come. Nós convidamos eles para a nossa festa, mas eles decidiram não vir. The police stopped me on my way home last night. A polícia me parou quando eu estava indo para casa ontem à noite. Laura passed her exam because she studied very hard. A Laura passou em seu exame porque ela estudou muito. Porém, muitos verbos são irregulares e não recebem ED no final, nas frases afirmativas do passado simples. Então, por exemplo, Machado de Assis wrote many books. Machado de Assis escreveu muitos livros. Write é um verbo irregular e wrote é sua forma no passado. I went to the cinema three times last week. Eu fui ao cinema três vezes na semana passada. Go é um verbo irregular e went é sua forma no passado. Em perguntas, nós usamos o verbo auxiliar did antes do verbo no infinitivo. E em negativas, usamos didn't antes do verbo no infinitivo. Por exemplo, Did you go out last night? Yes, I went to the cinema. But I didn't enjoy the film very much. Você saiu ontem à noite? Sim, eu fui ao cinema, mas não curti o filme. When did your mother die? About ten years ago. Quando sua mãe morreu? Em torno de dez anos atrás. They didn't invite us to the party. So we didn't go. Eles não nos convidaram para a festa. Então, nós não fomos. O passado do verbo to be é was, quando o sujeito for I, he, she ou it. E were, quando o sujeito for we, you ou they. Por exemplo, I was angry before they were late. Eu estava com raiva porque eles estavam atrasados. Did you go out last night or were you tired? Você saiu ontem à noite ou você estava muito cansado? And that's it for today. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E nos siga no Instagram Melhores Seu Inglês, que tem vídeos diários lá também de inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.